Boa noite, acho que a maior parte de vocês me conhecem, meu nome é Klaus, Klaus Afif Jakob Cleusa, sou como vocês, sou de uma família, nascido na igreja, fui nascido e criado na igreja central, bom, minha família é um pouco diferente da de vocês, meu avô é um imigrante da Síria, hoje provavelmente a cidade de onde ele veio não existe mais, que é uma pequena aldeia perto de Tartus e o último contato que a gente teve com essa aldeia, o Isis estava a 50 quilômetros de chegar lá, bom, meu avô foi uma das primeiras pessoas a receber o adventismo na Síria e por conta disso ele foi considerado como um judeu, um traidor da pátria, numa pátria onde existiam árabes e existiam judeus e meu avô aguardava o sábado e ele teve que fugir e veio para o Brasil. Eu chamo a minha família alemã, uma família muito antiga, foi um dos primeiros adventistas também e vieram para cá com a perspectiva, pós primeira guerra mundial, de construir uma nova vida e assim foi, meus pais se conheceram na igreja, na igreja central e se casaram nessa mesma igreja de Botafogo, nasci como um príncipe na igreja, meus pais me criaram numa época onde o Brasil era muito próspero, tudo que se plantava dava e eu tive a opção na minha vida toda de escolher para onde eu iria, o que eu iria ser. Mas como a maioria de nós que tem muitas escolhas na vida, as muitas escolhas são sempre um problema, estou errado? Quando você tem um cardápio com 200 itens para você escolher, você perde um tempo e normalmente você acaba escolhendo o prato errado. Quando você vai naquele bistrozinho onde tem 3, 4 pratos para você escolher, quase sempre você acerta, verdade? E é assim, bom, eu tive muitas escolhas. Eu tenho dois irmãos, um irmão mais velho, que é um ano e meio mais velho do que eu e uma irmã menor, 4 anos mais jovem. O meu irmão mais velho, de cara, fez vestibular para engenharia. E quando ele passou para engenharia, rapidamente começou a pressão familiar. Olha, você está vendo seu irmão, seu irmão passou para engenharia, você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Não, olha, você vai ser diminuído pelo seu irmão, você tem que passar para uma faculdade. E eu não tinha a menor ideia nesse momento o que eu queria ser, eu fiz vestibular para engenharia. Ótimo, passei em quarto lugar para engenharia, comecei a cursar, primeiro semestre. Aquela grande pergunta, bom, é isso a faculdade? O que eu estou fazendo aqui? Não, não, calma, esse é o primeiro ano de engenharia, todo mundo desiste no primeiro ano de engenharia, certo? Pois é, passou o segundo semestre, o terceiro semestre de engenharia, o quarto semestre de engenharia, e eu me vi dormindo dentro do carro na porta da faculdade. A passinha não ia frequentar as aulas, não tinha o menor interesse daquilo, não vi o motivo para que eu me formar em engenharia. E começaram, então, as dúvidas, assim, o que fazer agora da minha vida? Para onde? Isso eu não vou fazer, eu não vou nem sequer fazer um cálculo, sentar numa prancheta e começar a fazer esse cálculo, e muito menos eu vou para uma obra, que eram as opções que você tinha na faculdade de engenharia. Então, resumo da história, eu não tinha opções em engenharia, engenharia não era para mim, e eu decidi acabar com aquilo. Recebi uma proposta, muito conveniente, de ir trabalhar como modelo na Flórida. Olha, uma oportunidade que todo mundo queria. E lá vou eu, minha mochila, despedida de todos os meus amigos, tranquei a faculdade e fui para a Flórida. Na Flórida, muito difícil, o trabalho não se mostrou como eu esperava, e eu recebi um segundo chamado morando nos Estados Unidos. Meu tio, que morava lá, me disse, Klaus, por que você não vai para a universidade, em vez de ficar aí fazendo cursinhos de inglês? Faça uma universidade de inglês, a gente consegue essa entrada para você. E lá fui eu, para a universidade de Nova York, em Buffalo, para iniciar o meu curso de idiomas. Lá, nós permanecemos dois a três anos estudando, nos formando muito rapidamente na faculdade de idiomas, e voltamos para o Brasil. Oh, que ótimo. Voltamos para o Brasil. Primeira pergunta do meu pai, e aí, você vai fazer o que agora com o seu diploma? Você vai fazer tradução simultânea? Vai começar a fazer concurso público? Eu disse, não, eu não vou fazer nada disso. Então, para que você fez essa faculdade? E, novamente, eu me vi exatamente no mesmo ponto onde eu estava quando eu saí no Brasil. No mesmo ponto. E aí, bateu o desespero. O que fazer? E para onde? Eu já estava com um pouco mais velho, já estava muito tarde para esses reinícios, reinícios, reinícios da vida. E, muito desesperado, eu comecei a aclamar a Deus. Senhor, não é possível. Para isso que você me criou na igreja, qual era o objetivo que você tinha por mim? Você não falou, entrega teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará, e eu estou aqui, eu não sei para onde eu vou. Um belo fim de semana, eu estava em Búzios, passeando, não tinha nada melhor para fazer. Conheci um grupo de argentinos, e uma dessas argentinas que estava no grupo sofreu um acidente de carro muito grande. Um acidente muito terrível. Ela teve uma fratura no crânio e arrebentou o baço dela. Uma argentina no Brasil foi parar no Hospital Municipal Miguel Couto, e não conhecia ninguém. Os pais também estavam viajando, e eu passei vários dias na cafeteria do Miguel Couto, tentando ajudar, identificar onde estava a família. E, nesse meio tempo que eu estava naquele desespero naquela cafeteria, sem saber o que fazer da minha vida, um dia, três horas da manhã, me apareceu a dúvida. E aquela coisa assim, nossa, que sensação ruim de estar aqui nessa cafeteria, às três da manhã, com a vida dessa amiga em jogo. Mas, de repente, era como se tivessem me aberto os olhos. E eu comecei a me ver, em 50 anos, o que eu estaria fazendo. E, naquele momento, eu entendi que eu tinha que ser um médico. Que eu nunca tinha estado tão feliz na minha vida em ajudar as pessoas e levar aquele compromisso adiante. Ótimo. Próximo passo, vestibular de medicina. Faltavam seis meses para acabar o vestibular. Faltava um mês para acabar a inscrição no vestibular. Me inscrevi, cursinho rápido de 30 dias, e a prova da SES Grand Rio, que era o responsável por quase todos os vestibulares, eu quase consegui a nota. Vocês já ouviram falar disso, de quase conseguir a nota? Pois é. Acho que todo mundo que faz medicina já passou por isso. Eu quase consegui a nota. Desespero. Comecei a fazer vestibular para todas as outras faculdades particulares do Rio de Janeiro, entre elas, Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, eu encontrei um amigo no início da prova, na entrada da prova, e me falou, Klaus, tem um amigo nosso que está chegando da Bolívia. Ele estudou medicina lá. Ele falou que é muito fácil conseguir o convênio cultural e se formar em médico lá. Eu acho que eu vou. Você não quer ir comigo, eu? Fulano, maluco. Bolívia? O que eu vou fazer na Bolívia? Eu nunca ouvi falar. Como é o nome da cidade? Sucre? Eu nunca ouvi falar dessa cidade. Eu não estou louco, cara. Eu não vou de jeito nenhum. E a prova não se resultou boa. Eu não fui bem nessa prova. Fiquei mais triste ainda. Voltei para casa arrasado. E comecei a perguntar a Deus, mas, Senhor, você me mostrou claramente que é isso que eu tenho que fazer na minha vida. E eu não consegui passar no vestibular nenhum. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu já estou com 23 anos. Eu não posso começar medicina agora com 23 anos. Como se fosse grande coisa, 23 anos. E naquele momento eu me ajoelhei e fiz aquilo que a gente falava para todo mundo não fazer. Eu peguei minha Bíblia e abri. Meu amigo, você já leu? Já abriu a Bíblia ao esmo? Alguma vez? Eu acho que sim, né? Algum de vocês já conseguiu abrir a Bíblia no livro de Ageu? Já conseguiu? Não duvido. Se eu falar para você agora, abre a Bíblia no livro de Ageu, eu tenho certeza que você vai demorar algum tempo. Pois é. E eu abri a Bíblia no livro de Ageu. E o versículo que eu bati os olhos em cima, dizia assim, mais ou menos, eu sou o profeta Ageu, enviado por Deus, para falar ao seu povo. Digo, não me disse nada. Em seguida, apareceu. Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao seu povo, conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco. E essa mensagem não foi para o povo de Deus. Essa mensagem foi para mim naquele momento. Naquele momento, eu não tive dúvidas. O que você faria se Deus aparecesse para você nesse momento e dissesse para você, eu quero que você faça x, y, z. Você hesitaria com Deus na sua frente ou falando no seu ouvido, dizendo exatamente o que você queria escutar? Não é isso que você quer saber? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Para que você está aqui? Por que Ele tem te guiado sobre a sua vida? São as perguntas que nós fazemos todos os dias. Deus responde, mas a nossa cera do nosso ouvido é muito forte. O que aconteceu comigo na semana seguinte? Semana seguinte, eu fui descobrir Sucre. Sucre, para quem não conhece, é a capital da Bolívia. Bolívia é um país que tem duas capitais, juntamente com o La Paz. É uma cidade muito pequenininha, uma cidade, na época, de 120 mil habitantes. E assim me disseram como eu tinha que pegar o avião, descer no avião, pegar outro avião, pegar um táxi e sair na porta da faculdade onde eu iria cursar. Essa é a faculdade de São Francisco Javier de Tioquissaca, em Sucre, a cidade dos cinco nomes. E eu vi exatamente isso que vocês estão vendo agora. Eu vi uma rua que descia e acabava do outro lado da cidade e se acabou. Essa era a cidade. A cidade onde eu teria que ficar pelo menos dois anos antes de conseguir a minha transferência. Dois anos que não foram fáceis. Quando passou o primeiro ano, eu estava no final do primeiro ano, tinha acontecido uma coisa muito ruim. O meu convênio cultural não havia saído. O meu convênio cultural, que era quem ia dizer que aquele ano tinha vingado um ano extremamente difícil de estudo, onde eu tive que aprender a língua, a lenda e mudar as medidas e a maneira de pensar e combater os professores que não gostavam dos brasileiros. e aquilo foi extremamente difícil para mim. Eu estava chegando no final daquele ano e eu não tinha meu convênio cultural. Eu ganhei uma permissão especial para cursar a faculdade, mas aquela permissão ia até daqui a uma semana se eu não conseguisse meu convênio cultural todo aquele ano. Comendo comida apimentada, dormindo em lugares ruins, passando por uma adaptação muito difícil ia ter sido em vão. Recorri aos amigos, amigos dos amigos, os amigos dos amigos, dois deputados federais chegaram para o adido cultural da Bolívia em Brasília, que era quem deveria emitir essa concessão, e ele se negou. Pedi que meu pai fosse pessoalmente em Brasília, e ele se negou. No meu desespero, eu lembro no almoço, eu estava conversando com uma das amigas, uma das amigas simples que estudava comigo, uma brasileira, e ela me falou, Klaus, você vai perder o seu ano inteiro se você não conseguir isso? Sim. Olha, eu conheço o adido cultural, ele me deu o meu convênio cultural, e eu pessoalmente vou ligar para ele. Você se importa? Eu falei, não, por favor, mas olha, não adianta nada. Eu já falei com dois deputados federais, já fiz pressão, fiz o que eu podia, e não resultou. Ela falou, naquela noite, ela com o próprio dinheiro dela, foi no lugar lá onde você fazia as ligações internacionais, e ligou para o adido cultural. E o adido cultural, a primeira resposta dele, Klaus? Eu sei quem é o Klaus. Já vieram várias pessoas aqui me perturbar, mas eu quero deixar enfaticamente que isso não é assim que se faz, e eu não vou conceder esse convênio cultural, que ele pode desistir. E essa amiga, que se chamava Bianca, falou, doutor Uriona, eu conheço esse rapaz, e esse rapaz merece receber esse convênio cultural. Ela deu essa frase. No dia seguinte, eu recebi uma carta, escrita à mão, recebendo o meu convênio cultural. E a partir daquele momento, meu ingresso na faculdade de medicina, estava estabelecido. Felicidade, comemoração, agora sim, eu ia ser o melhor médico do mundo. Deus me colocou ali com propósito, Ele me mostrou o caminho e o que eu tinha que fazer. E Ele me deu os recursos, e eu ia ser o melhor médico do mundo. Engano nosso, né? Engano nosso. A gente sempre acha que vai ser muito fácil, e após o que era para ser dois anos, viraram três anos. Porque Bolívia era um país onde tinham greves a toda semana, eu nunca passei uma semana de aula sem greve. E os dois anos viraram três anos. Talvez eu pudesse ter ficado no Brasil, feito outro vestibular, e quem sabe eu ter passado. Mas não foi assim. Posteriormente, eu vira, tentei a minha transferência, fui para todo lugar tentando a transferência, todas as universidades federais a quais eu tinha direito e não consegui transferência. Um belo dia na igreja, aqui na igreja de Botafogo, um amigo falou, Cláudio, eu estou estudando em Teresópolis, na faculdade de medicina de Teresópolis. Por que você não tenta lá? E eu, ok, fui lá. Começando com a responsável, eu falei, não, claro, pode trazer sua documentação e você pode vir transferido. E eu vim transferido para Teresópolis. Era uma época que não tinha muita internet, não estávamos muito conectados. Semana passada, para fazer essa palestra, eu fiz um levantamento. Você sabe quantas pessoas conseguiram transferência para uma universidade particular dessa unidade federal? 0,2%. Provavelmente, esse 0,2% equivaleram a três ou quatro pessoas. E eu fui uma dessas três ou quatro pessoas. Faculdade de medicina, muito duro, mesmo no Rio de Janeiro. E, finalmente, veio a formatura. que bom, formatura. Essa é a formatura? Não, infelizmente, essa não é a formatura. A formatura é bem diferente. Mas eu, até o último momento, eu tive medo que as pessoas não fossem me deixar me formar. Por conta de eu ter vindo para o lado de lá. Sim, virei um médico. Comecei a trabalhar, fiz uma, duas, três especialidades. Hoje, eu sou cardiologista e sou responsável por uma UTI no Rio de Janeiro. E agora? O que fazer? Acabou, eu sou médico bem sucedido, não é mesmo? Não preciso ir para lugar nenhum. Mas não é assim. A grande missão, a grande lição que eu aprendi na minha vida é que Deus te orienta quando você pede. Mas Ele não te orienta para o caminho que você quer seguir. Ele não te dá, Ele não te dá bolotas quando você está ali rolando com os porcos. Ele te dá pão limpo. Ele te dá um anel do dedo. E Ele te leva para um lugar que quem sabe que você nunca imaginou. Essa foi a minha surpresa quando eu estava perdido e eu não sabia para onde ir. Mas para onde ir agora? Eu sei que Deus por toda a minha vida me preparou para algo e eu ainda não sei o que é. Como talvez você que ainda não entrou no vestibular ou que você ainda esteja terminando o primeiro grau e não saiba para onde você quer ir. Mas eu tenho certeza que tem peças na minha vida que não se encaixaram. Mas de qualquer forma como a irmã White falou que nós não temos nada a temer contra o futuro. Você não precisa saber para onde você vai. Desde que nós não esqueçamos as coisas que Deus fez para a gente no passado. Eu me lembro muito bem. Hoje eu sei que eu não sou merecedor de onde eu chego. Eu hoje quando penso as pessoas que estudaram no Fundão, na UERJ e fizeram residência e o vestibular e tão duramente chegaram até aqui eu sei que eu não fui uma dessas pessoas e eu não sou merecedor do que o recebo. Mas eu sei que Deus me trouxe aqui por um motivo e esse motivo eu ainda não sei mas eu tenho absoluta certeza que Ele ainda vai me mostrar. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto